Fala galera, quem fala é o Romeu e eu estou aqui gravando um x1 dos meus amigos, vamos ver quem é o zãozão Eu buguei a desgraça do Fortnite e o Alpe desumilde E fala que eu já esqueço E o Lucas consegue chegar Ó, a prova é que ainda é bode por espumar demais Mano, vou botar a insana, eu ganho de novo, zão, por favor, não me mata, eu vou botar a insana Não, se eu ganho de jogo com o insana, mano, eu sou a díndia E eu acho que o zãozão aqui está quase acabando Não, eu vou botar no novo, eu vou botar no novo Guilopos está puxando mais sem o Lucas fazer nada Guilopos estardeia aí para sua vida Ele quer Ô, Jão, cuidado que você tem limite máximo de altura Tá bom, não, não mata não Tá bugado mesmo, mano O Lucas sempre chora quando alguém fica pegando raio dele, algo do tempo, ele fica chorando Nada, eu estou chorando, gente O vídeo x1 é o vídeo de discussão E o Lucas tenta jumpar, mas foi um bosta E o cara pegou um pad, velho O cara pegou um pad no x1 Ei, não vale o pad não, velho Ei, não vale o pad não, velho Ei, não vale o pad não, velho Eu vou botar a simonia